Olá galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, eu quero agradecer a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos com seus amigos. Um agradecimento especial a Vicentec, que me forneceu o material para a apresentação deste vídeo. Bom, agora eu vou falar sobre a versão da linha de estrada, a linha, o quadro RobaX, que está todo mundo apaixonado por ele, que ele está aqui à disposição para vocês, na versão preto-laranja, tamanho 53x56. O que tem de especial nesse quadro? Você tem todos os tubos dele praticamente em formato aerodinâmico, assim em especial como a traseira. O quadro é em alumínio com o seu garfo em carbono, então full carbon. Lembrando, uma informação importante da questão do canote, porque muita gente perguntou se tinha outro canote adicional, ou outro formato. A Vicentec não vende o canote avulso, então ela tem o canote aerodinâmico 27.2 de alumínio, pesando 400 gramas, o quadro 1,395 kg, e o garfo de carbono 375 gramas, tá? Então, você vai ter esses três juntos para poder utilizar aí. O quadro dispõe de outras colorações adicionais, se você quiser. O tamanho 51x54, 53x56, 55x58. O que vai no kit? Quadro, canote aerodinâmico, garfo e caixa de direção. Envio para todo o Brasil, sendo que a unidade laranja que está aqui na minha mão, está disponível para venda para vocês. Eu vou deixar o preço na descrição do vídeo, tá? E envio para todo o Brasil. Lembrando que tamanhos adicionais ou cores adicionais, sob encomenda à distribuidora oficial. Se você tiver dúvidas ou quiser mais informações sobre o produto, estou à disposição aqui para vocês. E também qualquer esclarecimento adicional vai ser um prazer atender-os. O Max Bike SP, a sua Bike Shop na internet.